Uh, 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 been around the world and I, 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 I can't find my baby I don't know when, I don't know where, why he's gonna win I don't know where he can be, my baby, but I'm gonna find him A mão esquerda A mão direta Agudos cortados Grave cortada Sem o load Grave Load Agudos Aqui é um sucinto filtro de agudos I don't know where he can be, my baby, but I'm gonna find him I say I say I say O que é isso? Dispõe O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o que tá aqui O que é isso? A gente já tentou aqui O que é isso? Repare sempre acendendo a luz do FM. Bom sinal. E a luz do FM sempre acendendo. Vamos testar as entradas. Tape monitor. Entrada tape rádio. Source. Tape monitor. Era um disco que estava tocando ali, né? Na entrada tape monitor, eu estou aqui embaixo com toca-discos híbrido, pré-amplificado. Na entrada tape monitor. Então, voltando aqui. FM. E a entrada tape monitor. Canal direito. Canal esquerdo. Vamos para a entrada. Auxiliar. Desabilitar. Desabilitar a entrada tape monitor, né? Source. Mais. Seria. O auxiliar. Desabilitando. Push out. Auxiliar. Direito. Canal esquerdo. Agora eu vou habilitar o toca-discos aqui embaixo para pré-amplificado. Off. Agora, como ele está pré-amplificado off, eu vou conectar na entrada fono. A entrada fono serve para qualquer toca-discos. Fono direita. Direito. Canal esquerdo. Votar para afirmo. Fono. Direito. Eu sou Regis, da Vinha Teres Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um receiver da Sansui, modelo 3900Z. Ele não está 100% funcionando porque o AM não funciona. O AM está com o circuito integrado aqui dentro. Que está podre, o circuito integrado do AM. Então ele está funcionando somente FM. FM com boas sintonias de rádio, inclusive acendendo a luz FM, que é a luz estéreo. Fono, auxiliar, entrada tape monitor, que é IN-OUT. Tudo funcionando perfeitamente, demais funções também funcionando perfeitamente. Então eu repito. A única coisa que não funciona neste receiver Sansui 3900Z é o AM. Demais funções, todas funcionando.